Quando o caminho é subir Não tem sinal nem direção É como chegar, não chegar Para enfim a relação Quem um ladrão impostou A tentar lamber a mão Intrujão, sedutor Mas enfim é como um carro Eu gosto imenso de ti Assim, assim Um cheiro intenso Tal incenso que vem daí E vai daí Eu gasto imenso tempo a pensar Em mim, em ti Mas vais achar mal Ou não Talvez não Queria voltar Não voltei Nem te dei Ouro e miga Quis-te falar Não falei Eu adoro Fazer uma briga Mas quem um pastor Novo ano Só presentes pelo chão Quem impostou Sedutor Mas enfim é como um carro Eu gosto imenso de ti Assim, assim, assim Um cheiro intenso Um cheiro intenso Tal incenso que vem daí E vai daí E vai daí Eu gasto imenso tempo a pensar Eu gasto imenso tempo a pensar Em mim, em ti Mas vais achar mal Ou não Talvez não Eu gosto imenso de ti Assim, assim, assim Eu gosto imenso de ti Oh não Oh não Oh não Eu gosto imenso de ti